Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte, estamos aqui, mais um vídeo de Blocks Fruits, daquele pique, daquele jeito, deixa likezão, dois vídeos top aqui todos os dias no canal, demorou, vem com nós, mano, Joãozinho, cara, obrigado demais pelo carinho, vamos ver se a gente consegue bater 300 mil inscritos até o final desse mês, sei que é uma tarefa um quanto tanto difícil, não acredito em vocês, hein? Bom, mas é o seguinte, rapaziada, hoje, pelo título aí vocês estão vendo, sim, vou comprar uma fruta, então eu já vou lá pro início, só que, mano, é o seguinte, hoje vai ser aquele negócio, ou vai dar bom ou vai dar ruim, então, mano, vocês estão vendo ali do lado, eu comprei um servidor privado, antes eu tava jogando num servidor privado de outras pessoas e eu achei que isso tava meio chato, então eu decidi comprar um servidor privado pra poder jogar e jogar mais tranquilo, até porque eu tô pensando em começar a fazer live, eu queria fazer uns speedrunner, é, que eu vi que tem uma rapaziada na ganga fazendo, speedrunner do level 1 até o level 700 em menor tempo possível, se vocês me apoiarem nessa ideia, eu posso tá trazendo aqui, posso tá fazendo isso daí, bom, depende de vocês, até porque aqui no Blocks Fruits a gente tá aproveitando várias outras coisas, é, e no speedrunner a gente tenta zerar da maneira mais rápida, no caso zerar, né, pegar todas as, as, as coisas que precisam, pois bem, eu estou vindo aqui no meio, porque um amigo meu começou a jogar e eu tô pensando em dar uma fruta pra ele, eu só não sei se eu vou fazer isso ou não, mano, eu só tô escutando porrada, o Tufi que deve tá lá fazendo alguma cagada, com certeza, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó, caraca, você não tem vergonha não? Não fiz nada não, só tava, eu só tava ensinando ele a bater aqui, ó, de que dama? Nossa senhora, que susto, feio. E aí, Monteirinho? E aí, você tá bem, Josinho? Tô bem, e você? Então, eu tô bem, não tô, né, porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui, o personagem de lenda meio desengonchado, ó lá, ó como que é? Ah, desengonchado, nada, aperta Ctrl aí pra você ver. Eita, poxa, aperta aqui, aperta aqui, ó, que é isso? Ó, logo, 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 logo que você já tá fazendo isso aqui, ó, que eu faço, ó. Que isso? Cadê? Não tem como não. Ó, olha aqui, ó. Ó, caraca, esse daí é o galo, hein? É, mas Monteiro, seja bem-vindo a Brox entre Fruits, de Fruits entre Blocks, deixa eu ver o que que tava sendo vendido aqui. Nossa, só coisa feia. Não tem nada de bom, não, João? É, mas essa loja aqui tá meio falida, não tem nada aqui. Só tem fruta para a Messia aqui, hein? Ela tá meio troncha essa loja, não tem nada. Ô, Josinho, eu fico lembrando até hoje os meus bons momentos de você pegar na light. Você viu, você viu como é que tá meu haki? Não, cadê? Deixa eu mostrar pra mãe. Olha como é que eu tô, tô descu... Ó, olha! Nossa, moleque doido, gostei. Como é que vai pra mim ficar assim? Por que que o Monteiro tá com o peixe nas costas? Será que ele ganhou um negócio de fisherman? Eu não manjo muito dessas coisas. É isso mesmo que eu ia perguntar, essa nadadeira aqui atrás. Eu sei o que que é. É o que? É, então, é porque tem um negócio que chama Burra Man. Burra Man. Burra Man. Não, é Burra Man. Ah, o Monteiro ganhou o Burra Man. Tô brincando, tô brincando. Bom, ô Monteiro, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te... Ô, você tá com sorte hoje? Ah, não sei não, acho que tô. Você tá ou não tá? Consegui fazer tudo o que eu queria hoje. Pudei bem, então eu tô com sorte. Entra aí no barco. Não sei lá, viu, como que entra? Sai daí, Tufique. Agora pisa num desses quadradinhos que tem aí. O que? É, ó, tá sentadinho no barco do pai. Ô, o Monteiro sentadinho. Ele é uma gracinha, João. Olha que bonitinho. Ai, cara. E que leve, assim, você tá só pra constar, Monteiro? Ah, tô level 1, né, cara? Que eu vou começar aqui, os contos estão meio difíceis, né? Eu tô pobre. Tem uns bazucas aqui embaixo. É, ó, dá pra atirar, ó. Caraca, meu Deus! Não sabia o que dá pra atirar, não. Dá pra atirar. Vem cá, galera. Pode vir aqui. Vem, Monteirinha. Pula, aperta aqui. Ó, pula e aperta aqui. Aqui. Ah, bom. Ô, Tufique, você quer ver um negócio da hora? O quê? Fala, fala, não. Olha o meu novo segredo. Tenta me bater. Ele desmontou o boneco. Oxi! Teleporta! Caraca, que maneiro! Aí eu desvi... Ah, os três primeiros ataques, você desvia? É, aonde que tá o seu spawn aqui? O meu? O meu tá na minha ilha lá, a ilha do pirata. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui, ô, Monteiro. Vem cá, Tufique. Salve o spawn aqui, ó, pra não acontecer nada de errado com vocês. Aí, salvei o spawnzinho, tá aqui, Fih. Fala com ele. Aham, salvou? Tá aqui, qual ponto de sete? Aham. Pronto. Nossa, mas que cara, um pilantra, velho! Eu queria matar o Tufique, matei ele. Nossa, agora, João Paulo, venha para o PIVP. Mas você quer ver outra coisa da hora, ô, Tufique, que eu aprendi? O quê? Tá me vendo aqui? Olha aqui, olha aqui os dois por mim, tá me vendo? Tô vendo, tô vendo. Ih, que isso? Teletransporta? Ah, na verdade, eu errei, foi pra cima do teu Tufique. Que maneiro, mano. Ia me matar só pra saber? Não, ó, quer ver? Vamos ver se vai carregar de novo, ó, tá? Deixa eu só matar esse bicho aqui, ó. Nossa, bora! Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aquele macumaco ali na frente? Tô vendo, tô vendo, ó. E ainda não carregou, pera. Ó lá. Caraca! Nossa, que da hora! Bom, mas a graça do rolê tá aqui em cima. Venha, venha cá, monteiro. Olha, o negócio é o seguinte. Esse cara aqui, ele vem de frutas aleatórias. A fruta é esse negócio que faz eu tacar fogo aqui, é o que faz eu tacar isso, é o que faz eu fazer isso, é o que faz eu fazer isso. Isso é a fruta. Isso que eu estou agora é meu estilo de luta. Então, como eu tenho o Black Lag, eu consigo colocar fogo na minha perna, eu consigo fazer isso aqui, ó. Oh, maneiro! Consigo fazer o Break Dance, consigo fazer isso aqui. Tem o meu sabre também, onde eu consigo, né, fazer algumas coisas tipo isso aqui. Caraca, que maneiro! Mas, José, te perguntar, qual que é a melhor fruta? Ah, depende, depende. Tem as Paramessia, tem as Logia e tem a outra que eu esqueci o nome. É a... Ih, rapaz, esqueci o nome também, eu não sou muito bom com o nome, não. Ai, Tutu, você não é bom com o nome. Ai, eu não sou. E a Zoan, exatamente, a Zoan. Ó, mas é o seguinte, Monteiro, eu vou comprar agora uma fruta pra você. Cara, vai custar um pouco cada... Tá custando 70 mil a fruta pra mim, mas eu acredito que... Não consegue? Só que, vou te fazer uma pergunta, você acha que você tá com sorte ou não? Bom, eu acho que eu acordei com sorte hoje. Ô, João, me fala, fala aí primeiro qual que é a fruta dele. Eu e tu já teve ela. Eita. Ah, nossa, é boa, é boa, é boa, é boa. Olha, você teve um pouco de sorte, você consegue definir do que seria essa fruta, Monteiro? Você tá vendo em minhas mãos o poder? Eu acho que essa daí é a fruta do gelo. Ah... Ó, ele não é tão bom, não. Só passa por cima, agora você clica nela e come ela. Comer? Aham. E gota é o quê? Não, só clica em comer, vai. Agora, se você apertar dois, você vai ganhar uma espadona, porque a do gelo, ela dá uma espada. Então, não tem dois, só tem o três. Ah, então aperta o três aí, aperta o que tiver. E uma coisa você tem que saber, Monteiro, vem aqui. Quando você come uma fruta, não compra, come uma fruta, o mar se torna o seu pior inimigo, porque se você entra no mar, você morre. Ai, não, senhor. Tá vendo, morrendo? Só que você tem a fruta do gelo, então você não cai no mar, pode andar. Caraca, que OP, velho. Eu tô atrás aqui, ó. Que isso, velho? É, só que a sua corre sobre a água, a minha faz algo mais legal, tipo isso aqui. É, aí falou. Você voa? Eu vou, o Tufik também. Ô, João. A sua não voa, né, Tufik? A minha voa, minha voa, aqui, ó. Mas ela só voa em linha reta, que você falou, né? É, então, esse é o problema dela, mas é boa já. Ô, João, mas essa do Ice aí, tipo, fora as melhores, que é a Light, que é a Dragon, eu acho que, tipo, a do Ice é muito boa pra quem tá começando, porque além de conseguir andar na água, tem uns poderzinhos da hora. Então, Monteiro, dentro das frutas, que nem a gente falou, o Tufik tava falando, essa daí é uma logia. O que significa uma fruta logia? Ela é um poder da... É um poder da... É um poder elemental, se eu não me engano. É um poder da natureza. Onde, por exemplo, ó, eu, como eu sou o level mais forte, se o macaco vim bater, ele não tá me acertando. Só que se ele te dá um hit, ele te mata. Então, o que você faz agora? Mira aqui no bichinho e aperta Z, que vai ser só... Vai um pouco longe. Nossa, ele deu pra o ataque. Vai longe, filha. Porque como você é level 1, você vai... Vai, agora usa. Eita, poxa! Aí, ó, você vai matar esse macaco. Eu vou matar, mas... Vai demorar um tiquinho, mas eu vou matar. Não, pode ficar tranquilo. Vai, toma, ó! Macacão vai embora. Dá 5 de dano o ataque dele, o Tufik. Coitado, coitado. Não, é no próximo, é no próximo, é no próximo. Ó! Nossa, ó! Eita, é no próximo, é no próximo. É que o macaco que tu tá derrotando, ele é muito, muito, muito forte pro seu level. Tipo, ele tá 14 levels a mais que você, então é... Ó! Ó, já upou, Fih! Eu consegui uma grana que tá tudo brilhando. Quanto você conseguiu aí? Eu tô com 172 dólares em level 3. Ó, agora o que que tu faz? Ali em menu, tu clica em menu, vai em estatísticas e upa o último, que no caso é a fruta. Fruta Blocks aqui? É, que isso vai fazer com que você dê mais dano ao usar o poder da sua fruta. Quer ver, ó? É, usa de novo aí, você tava dando 5.4 de dano. Aumenta todos os pontos na fruta, aham, todos os pontos na fruta. E você vai ver, vai aumentar um pouquinho, não vai ser grande coisa, mas vai aumentar. Usa aí pra você ver. Essa aí, Tutu! Aí, vai, vai, meu querido! Eita, poxa! 6.6. E a sua fruta, como a do Tufik, por exemplo, a minha chama, ela não tem uma espada, mas você tem uma espada, então você pode bater nele. Tipo, chega aqui e bate nele, chega aqui e bate. Deixa eu dar uma empurrada, ó, morda, ó! Tchuf, tchuf, tchuf! Caraca, bravo demais! Ô, Tchão, e se eu não me engano, as Lugui é as mais fortes, né? Então, depende do que você vai fazer. Desculpa! Faz o seguinte, Tufik, tu que eu vi que não tá tão forte, dá um hitão aqui no macaco, daí o Monteiro finaliza. Só dá um hit. Então, fecha... Aí, ó, toma! Aí, finaliza! Ele foi demorado! Ô, Tchão, mas sabe um negócio que seria da hora pro Monteiro upar bastante? O quê? É pegar as missão aqui, pô, da Ilha do Macaco, aí ele vai e... Aí eu pego a missão, bato, deixo com pouca vida, ele vai lá e finaliza e completa a missão. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Onde vocês estão? Eu tô aqui embaixo, ô, seu Zé, aqui, ó. É que eu segui o Tutu, ó. Já vi, já vi, já vi. Nossa senhora, poxa! O que aconteceu ali? Vem cá. Tô indo, Jãozinho! Estou aqui. É pra soltar o Z ou bate nele? Ô, 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 tu fica que dá um hit. Agora tu mata. Mas é com a espada ou com o Z? O que você quiser. Só use a fruta. Por exemplo, ó... Se, por exemplo, eu tenho essa espada. Vem cá pra você ver. Como eu não upei essa espada, talvez a espada não mate o macaco, ó. Tá vendo? Aham. Então, tipo assim, se eu matar com a espada, ele vai upar a minha espada. Entendeu? Agora, tipo assim, como eu upei já meu Black Lag, tá vendo? Agora isso aqui vai ser, tipo assim, eu vou dar porrada, ó. Vou dar um hit no macaco, ele vai morrer. Por quê? A perninha! Porque eu já peguei. A perninha dando um chute! Me chuta aqui, me chuta aqui. Tá dando 300 danos, um chute. Chuta aí, chuta aí. Você quer que chuta mesmo? Chuta aí. Pera aí, deixa eu matar isso aqui. É um chutinho do Jão. Ó, vou fazer assim agora. Nossa! Que isso, doido? Não deu pra atacar. Nossa, aí é um super chute. Bom, mas vem... É um chute? Vem cá, vem cá, monte, monte. Chegando. Estou aqui. Finaliza aí. Toma, macacão. Ó! Os brilhinhos. Ih, eu não sei se você percebeu, mas se você olhar ali do lado direito, tem umas habilidades que você ainda não desbloqueou, tá vendo? Aham. E você tá vendo que ali em cima tá escrito maestria? Ma... Aham. Quando você... Os levels de maestria significam o level da sua fruta. Então, por exemplo, quando você... Derrota aqui, Monteiro. Quando você chegar, tipo, num level mais alto, igual, por exemplo, quanto de XP... Qual o level que é pra você liberar a sua segunda habilidade? Eu acho que, pelo que eu entendi ali, é level 25. Então, você precisa pegar más ponto 25, que seria a maestria. Porque como não dá pra escrever maestria tudo ali, né? Eles colocam más. Chegando na level 25. É porque, tipo, o level da sua fruta é diferente do level da maestria. A maestria, você ganha XP com ela utilizando as habilidades da fruta. E aí, ó, vem pra cá, Monteirinha, que aqui tem bicho mais forte, ó. Ah, esse gorilão é o P, viu? Você acha ele o P? Pode ser. Eu não gosto muito dele, não. Porque no começo, ele bateu em mim, forte. Olha aqui. Ele bateu forte. Gorilão... Rolou aqui, que eu só vi que eu... É, então... ... dos pedaços. É porque, assim, ele demora um pouquinho em spawnar. Mata aqui, Monteiro. Vai? Vai, toma, bichão. Ó, toma. Nossa, ó. Sacombão, ó. Ele errou três hits no bicho e falou que é sacombão. Ele meteu porradão no bicho. Ô, Monteiro, usa a fruta, pô. A habilidade da fruta. Mata aqui, Monteiro, aqui em cima, ó. Você tá upando? Você tá upando quando você upa de level? Você tá upando ali a fruta? É mesmo, né? Oi, tem um tontão aqui. Nossa, agora tá o topo. Vai, então, derrota aqui. O teu spam foi meia hora. Vai, usa o poder. A mãozinha derrota. Quero dar um chute no Tufique. Ó, uma coisa que pode te ajudar bastante, Monteiro, que foi uma coisa que me ajudou muito, é se você apertar ESC e ir em config, vai ter uma opção que chama... A primeira opção. Se ela estiver desligada, liga ela. Porque toda vez que tu apertar shift, o seu mouse vai ficar preso no seu personagem. Não vai ficar... Você aperta ESC. Aí você vai em config. E trava no shift? É, exatamente. Deixa ligado. E aí, quando você apertar shift, ó, você vai conseguir girar igual eu tô girando, tá vendo? Aperta shift aí pra você ver. Eu não consegui esse negócio não, João. Você me deu essa dica que eu ia dizer lá, mas... O quê? Como assim? A dica de usar shift, eu clico aqui, eu não consigo não. Mas você deixou ligado lá? Sim, tá ligado. Eu clico o shiftzinho aqui, não vai não. Ah, então você deve ter feito alguma coisa. Tipo, toda vez que aperta shift, trava no personagem pra gente ficar igual, sem precisar... Assim, ó, tá vendo? Mas não vai não. Eu acho que o meu foi. Ah, então o seu não tá ligado, trava do shift. É a primeira opção, tem que tá ligado. O meu tá, tá ligado, ligadinho. Calma, porradão. Você fez alguma coisa de errado, meu chegado, não tem como não. Que level você já tá, Monteiro? Estou no level 12 e a maestria, estou no level 15. Oh. Bichão, tá com, vim. Come on. Derrota aqui. Deixa eu bater nesses dois aqui, ó. Usa teu poder, usa teu... Você fica se arriscando muito, mano. João! Tem um baú para o Monteiro aqui, pegar dinheirinho. Baú? Aqui dentro, ó. Sobe aqui as árvores. Sobe, 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 sobe. E aí, só você ficar na frente do baúzinho. Boa, baúzinho. Eita! Nossa! Cara, que boa árvore doido! Só pegou lá em cima. Como é que ele vai pegar? Sai daí, esse daí você não mata. Ó, vou deixar... Eita, poxa! Nós estamos esperando aqui, volta aqui rápido, volta... Não vai adiantar, ele morreu. Precisa dar bastante dano para ganhar XP quando é assim. É... Ô, João, você acredita, desde quando eu peguei minha Light, eu não comprei muita maestria, está no 29 ainda, eu não joguei muito. Nossa, vocês são... Vai, Monteiro. Aqui, ó, o Maca... Vai, toma. Meu Deus do céu. Já estou na maestria 17, Joãozinho. É, você está indo longe, hein? Chega mais. Deixa eu ver aí. Eita, mudou. Não deu. Aqui, ó, Monteiro. Toma. Toma, filho. Monteiro está ficando forte, hein, Joãozinho? Eu não estou, Rufi, relaxa. Eu, no começo, não tive ajuda, não, hein? O Monteiro está privilegiado. Por que eu não ajudando? Eu tive que ficar batendo naquele personagem inicial, lá, mó cótico, fazendo a missão. Ô, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Será que eu já consigo chutar o Tufí, aqui? Ó. Está querendo me chutar, Joãozinho, chutando? Eu quero. É mó engraçadinho. Mano, olha isso aqui, olha isso aqui. Morreu. Matou. É mó engraçadinho, animação chutando. Ele morre no chutinho. Você só dá um tapão, eita, acabou o ar. Você só dá um chutão. Só. Olha lá. Será que eu consigo matar o Monteiro? É, tu que já está level alto, é... Um bicho que tu mata, upa um level ou não? Não. Ah, tá. Mata que monteiro. Tipo, um bicho, mais ou menos, eu ganho 18 mil de XP, onde eu estou. É que quando tu pegar level 25, tu consegue pegar as missões da ilha, porque essa ilha é 25. É, essa daqui é 20... É, não lembro. Acho que é 20, João. Acho que é 20 ou 15. Ó, ó, vem cá, vem cá. Segue aqui o pai, vem cá. O que é que é? Acho que é 20 ou 25, algo do tipo. Eu estou com uma estreia 19 ali. Mas vem pra cá, vem aqui no meio. Não, não, na verdade, deixa eu ver. Eu já vejo pra tu. Qual é... Ah, a dos macacos é level 10. 10? Sério? A dos gorilas que está aí é 15. Que level que você está mesmo? Dá conta, monteiro? Level 15. Então, ó, clica com esse carinha aqui e clica na segunda missão, escrito gorilas. Gorilas, aqui. Peguei. Vou filmar? Aham. Aí é isso que vai fazer você ganhar mais XP. Vem comigo. Quanto foi? Aqui, ó. Eu estou voltando lá para os macacos. Ah, tá. Ah, tá. Demorou, demorou. Pô, 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 pô. Chegando. Estou aqui. Aqui, ó. Joga só o Z aí. Para de bater. Usa o Z. Aí, ó. Você só bate quando você não tem sua habilidade. Ó, derrota aí. Aí você bate. Aí quando você não tem a sua habilidade, você bate neles para não ficar perdendo tempo, entendeu? Obrigado. Aham. Ó, derrota isso aqui. Só matar isso aqui. Esse vacilão. Aqui, mano. Matar isso aí. Caraca. Eu preciso matar quanto? Oito, né? Aí do lado esquerdo está aparecendo. Ó, mata aqui. É, oito. Matar na espada, por quê? Aí, preciso matar mais dois. Vem aqui, ó. Aqui em cima. Mais um. Aí, se tudo der certo, você vai upar um levelzinho legal. Aí. Tô no level 19, maestria 21. Ué, 25 que você libera, não é? Caraca. 25 que você libera outra maestria, filho. Vai ficar top. Aham. Eu vou lá e pego outra missão? Sim, pra você upar seria esse o jeito. Essa a forma. Mas, rapaziada, agora é isso. Eu vou deixar o Monteirinho curtir a fruta dele. Vou deixar ele upar um pouco. Vou deixar ele correr atrás dos objetivos dele. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.